Eliane, parabéns para você, meus parabéns, eu queria que, oh, você tinha que vir para o show, né, no amor de Deus, né, vai vir segunda-feira, ah, você vai vir na segunda-feira, então te encontro aqui na segunda-feira para te dar um beijo pessoalmente, de parabéns, mas de qualquer forma, muita saúde, muita saudade, muita saudade, muita saudade, beijo, beijo.